Olá noveleiros, aqui a gente te conta tudinho que vai acontecer hoje, quinta-feira, 10 de agosto, na novela Amor Perfeito. Catarina se desespera com a ameaça recebida, e acredita que não é mais seguro ficar na cidade, ela arruma suas coisas e vai embora, sem avisar ninguém, não deixa nenhuma pista, nem para Marê. Já Ione destrata Ademar, e o comerciante fica apreensivo, com a possibilidade de perder sua mulher, após ela ter descoberto sua traição com Sônia. Mais tarde, Gaspar garante a Gilda que ainda irá se vingar dela. O rapaz deixa bem claro, que a está ajudando com os depoimentos, para o julgamento da Marê. Mas assim que esse caso estiver resolvido, ele não a deixará impune pelo assassinato da Lucília. Fazendo com que a vilã, ainda não possa confiar totalmente em seu ex-noivo. Logo depois, Popó e Neiva dão seus depoimentos ao Buquerque. Só elogiando a Marê. Dizendo que ela jamais faria qualquer coisa com o pai, que ela amava tanto, e que eles foram testemunhas desse amor a vida toda. Em seguida, Ione e Wanda incentivam Lívia a voltar a trabalhar. Elas conversam com a moça, que ainda está muito abalada com os acontecimentos. E que diz ter vergonha de encarar as pessoas, que podem achar que ela inventou toda a história da gravidez. As amigas, porém, a incentivam a encarar todos, e seguir sua vida, afinal de contas ela tem o Tobias, seu filho que a ama e precisa dela. Enquanto isso, Marê chega em casa e descobre que Catarina fugiu. Desesperada, ela chama por Júlio e diz. E agora Júlio? Minha maior chance de ser inocentada, era Catarina contar a verdade, sobre a noite da morte do meu pai. E Júlio responde. Tem alguma coisa estranha aqui, Marê. Se ela queria fugir, ela não teria nem me procurado, acredito que ela possa ter sido ameaçada de novo pelo Gaspar e pela Gilda. Vou começar agora mesmo a procurar por ela. Já Antônio conversa com Sônia, e apoia a filha, que fica emocionada ao ver que seu pai entende o que aconteceu em seu passado. Ele diz. Filha, você foi vítima de um homem sem caráter. O Adhemar é mais velho que você, um homem casado que devia respeitar sua família. Albuquerque continua destratando a esposa, na frente do filho, e Tobias vai ficando cada vez mais triste, com as brigas em sua casa. Ele sofre por sua mãe, e tem o apoio de Valente, que está se apegando cada dia mais pelo menino. Já Gilda, tenta de todas as maneiras fazer com que Orlando lhe dê alguma tensão, porém o médico continua firme em seu plano de se vingar da Megera. E dentro da mansão a vilã é totalmente ignorada por ele e por Marcelino, fazendo com que ela sofra com o comportamento dos dois. No final, Maré chega no hospital para trabalhar. Ítalo entra em sua sala e diz. Maré, eu não sei nem como te dizer isso, porém fui avisado agora há pouco, que você não trabalha mais aqui, você foi demitida do hospital. O que você acha que deveria acontecer com a Gilda? Deixe nos comentários sua opinião, e aproveite para me contar de qual cidade você assiste a novela. E inscreva-se no canal, para ficar por dentro de todos os capítulos. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima.